Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta a Bate Caverna. E se tem uma coisa que já tá bem clichê nos quadrinhos, é o gênero de histórias daquele futuro apocalíptico distópico. Além dos exemplos mais clássicos que a gente tem na DC dessas histórias, como o Cavaleiro das Trevas e o Reino da Manhã, a gente tem na Marvel um certo grupo que tá bem acostumado com esse tipo de história. E eu tô falando dos X-Men, que tem entre suas clássicas histórias como a Era do Apocalipse, Dias de um Futuro Esquecido e, mais recentemente, o Velho Logan, que é a história completa que vamos contar hoje. Volta e meia, ela é sempre muito comentada. Quando nós tivemos, por exemplo, o filme do Logan e agora também no filme do Deadpool e do Wolverine. Isso porque envolve aí um Logan, um Wolverine mais cansado e velho. E galera, só antes da gente começar esse resumo de HQ aqui no canal, já vai deixando seu bate-like e também seu bate-comentário, que sempre ajuda nossos vídeos aqui no YouTube. E comenta aqui suas HQs favoritas envolvendo X-Men e também o Wolverine. Dito isso, então, esse quadrinho chamado Velho Logan foi lançado em 2008 e aquelas histórias fechadinhas de universo em si. E que tinha uma dupla premiadíssima aí, o Mark Miller e o Steve McNeil, a mesma dupla que tinha feito Guerra Civil, voltou aí e fez essa HQ do Logan. E bora começar o resumo dessa HQ. Começamos vendo uma memória do passado. É o Wolverine completamente detonado, cambaleando por uma floresta. Isso aconteceu há 50 anos atrás, quando em uma noite, todos os heróis foram mortos de uma vez só, abrindo o caminho para os vilões dominarem todo o país. Após essa derrota, o Wolverine nunca mais foi visto. Cortamos para o deserto na Califórnia, agora nos dias atuais dessa HQ, onde o velho Logan chega a cavalo na sua fazenda bem modesta. Mesmo 50 anos depois, ele ainda continua sendo assombrado pelas memórias daquele dia. Quando, de repente, alguém chama a sua atenção e traz ele de volta aí para a realidade. E não é ninguém menos que o filho aí do Logan, que conta que a situação na fazenda não está muito boa. O trator quebrou e, para piorar, eles não conseguem vender os seus porcos. No jantar, nós vemos toda a família reunida. Além de um filho, nós vemos aqui a esposa do Logan e a sua filha. Eles conversam sobre o aluguel, que está prestes a vencer. E a família não tem mais dinheiro e nem nada para vender. Quando, de repente, a filha do Logan faz uma pergunta. Ela diz que ouviu que o seu pai já havia sido um super-herói. E o pergunta se aquilo é verdade. O clima fica pesado. Com um carcajú respondendo que os super-heróis não existem mais. No lado de fora da fazenda, Logan e sua esposa, chamada Maureen, conversam sobre como é perigoso eles deixarem de pagar esse aluguel. Já que os cobradores aí dessa fazenda não têm muita fama de serem bonzinhos. Porque, na verdade, esses cobradores aí não são simples pessoas, não. Eles são os netos do Bruce Banner, ou Hulk. É, que aqui realmente está bem diferente nessa história. Mas isso vocês vão ver mais pra frente. Dois dias se passam e o Logan encontra o seu filho com uma arma na porta de casa. Os netos do Hulk estão prestes a chegar. E o garoto quer estar pronto para caso algo fuja do controle. Mas o seu pai não gosta dessa atitude. Ele não tem tempo para mais conversa, porque é aí que eles chegam. A gangue Hulk. Eles vêm no Fantástico Carro, o antigo veículo do Quarteto Fantástico. Mas que agora está todo detonado. A mulher parece ser a chefe, e os seus dois irmãos estão ali como seguranças. Eles sabem que o Logan não tem como pagar o aluguel. E estão ali para puni-lo por isso. Wolverine fica de saco cheio e bota suas garras pra fora. Em seguida, rasga brutalmente o grandalhão. E isso é o que ele faria se ele não se segurasse. Esse ataque era apenas na imaginação do Logan. Já que na realidade, ele simplesmente aceita o preço a se pagar. O que leva a ser espancado brutalmente pelos dois Hulk. E é aí que o filho do Logan entra em cena. Mandando os verdões pararem enquanto aponta a arma para eles. Que respondem com deboche e risadas. Com o Logan acabado no chão, os Hulk sobem no Fantástico Carro, prontos para ir embora. O avisando que se ele não pagar o dobro do aluguel no mês seguinte, todos morrerão. O dia passa, e quando a noite chega, um velho amigo vem junto. E é o Clint Barton, o gavião arqueiro. Mas que nesse futuro pós-apocalítico, ele está cego. É, o gavigode não é mais o mesmo. O fator de cura do Logan vai cuidar dos seus ferimentos. Mas ele ainda tem que se preocupar com o dinheiro do aluguel. O que o gavião parece poder ajudar. Ele oferece um trabalho, dizendo que precisa levar uma encomenda para o outro lado do país. Mas por estar cego, obviamente não tem como dirigir sozinho. O pagamento é alto, e facilmente cuidaria dos problemas financeiros da família do Logan. O que o faz aceitar. Na manhã seguinte, a dupla se prepara para sair. E após se despedir de sua família, Logan se junta a um clito no seu carro. Que é o Aranha Móvel. E que está bem conservado. A viagem não vai ser fácil, já que os dois terão que atravessar todo o país para chegar a seu destino. A nova Babilônia. Num trajeto onde passarão pelos territórios de diversos inimigos. Como o Rei do Crime, Doutor Destino e Duende Verde. E assim os dois partem. Prestes a encarar os desafios de um mundo sem esperanças e dominado por vilões. É, e como vocês puderam ver aí, todo o território dos Estados Unidos agora é comandado por vários grandes vilões lá da Marvel. E o caminho é bem longo, o que leva o Gavião a pegar um atalho e indo em direção ao penhasco. O que deixa o Logan desesperado. Mas dá tudo certo e ele expôs na insegurança. Afinal, é o Aranha Móvel. E mais uma noite chega com a dupla agora chegando na cidade de São Francisco. Ou melhor, o que restou dela. A cidade está soterrada, quase afundando no solo. O que o Gavião explica. Aquilo era obra dos Toperoides. Uma raça subterrânea associada ao Topeira. Vilão do Quarteto Fantástico. Eles sempre viveram no subterrâneo da Terra. Em algum ponto, saíram do solo e começaram a afundar algumas cidades como uma forma de diminuir o número da população mundial. O Logan procura por sobreviventes entre os escombros. Do que já foi um prédio. Enquanto o Gavião tenta o convencer a abraçar a identidade de Wolverine novamente. Mas sem sucesso. E acontece que eles encontram alguém sim nesses destroços. Mas não eram sobreviventes. É a gangue de motoqueiros fantasmas. Um grupo de carniceiros que usa as antigas motos dos reais espíritos da vingança. Eles atacam o Clint, enquanto o Logan tenta correr até o Aranha Móvel. Mas um dos motoqueiros consegue o pegar com sua corrente. Começando aqui um espancamento no pobre do Carcaju. Mas que se recusa a reagir. Há 50 anos, o Logan fez uma promessa. Nunca mais ferir ninguém. A gangue vai até o carro para ver qual era a encomenda que a dupla estava levando. Revelando ser uma caixa de drogas. Quando, de repente, o Clint dispara uma chuva de flechas que atinge os criminosos. Os matando rapidamente. Pois é, todo esse tempo que eles estavam com essa mercadoria. E eram drogas. O Logan claramente não aprova isso. Mas como realmente ele está fazendo isso pela sua família e está precisando da grana. Eles continuam o caminho mesmo assim. O Clint se revolta pelo Logan não ter reagido e lutado em nenhum momento. O que o baixinho diz ter avisado. Desde aquela fatídica noite, ele nunca mais entraria num combate. A manhã chega e a dupla já está em outro local. O ponto turístico chamado de A Queda do Martelo. Que fica em Nevada. É ali que o Thor foi morto. E o local se tornou um centro de adoração aos super-heróis. Onde as pessoas vão para rezar para que eles retornem de alguma forma. Mas a gente sabe que eles não vão. E pelo que a gente vê dessa noite de 50 anos atrás, eles foram de vez mesmo. E aí que vemos o que dá nome ao local. O misioneiro caído no chão. Enquanto uma grande multidão se ajoelha diante dele. Clint e Logan então são surpreendidos por um robô Ultron. Mas que parece ser o do bem. Ele parece conhecer o Clint. E diz que uma tal de Tonya quer falar com ele. E essa Tonya é filha de ninguém menos do que o Peter Parker, o Homem-Aranha. E além dela ser filha do Homem-Aranha, ela é uma das três ex-esposas do Gavião Arqueiro. Olha só o Gavigoyd foi lá e casou com a filha do Peter Parker. Eles vão para as oficinas da Tonya, onde ela cuida de alguns carros. Assim que o Clint chega, ela já começa a falar sobre uma tal Ashley. Dizendo que ela se uniu com alguns amigos para formar um supergrupo. E ir derrubar o rei do crime. Mas que acabou sendo capturada. E ela estaria prestes a ser executada pelo próprio vilão. Assim como nós, o Logan não entende muito bem o que está acontecendo. Mas o Gavião explica. Ashley Barton é a sua filha com a Tonya. E com seus poderes herdados do seu avô, ela havia se tornado a Mulher-Aranha. E vai acabar caindo aí no colo do Logan, que não quer machucar ninguém, não quer entrar em nenhuma luta. Resgatar então essa filha do Gavião Arqueiro do rei do crime. Ainda na oficina, o grupo discute sobre os feitos de Ashley. Que chegam a surpreender o pai. Já que o Clint diz que embora ela seja neta do Homem-Aranha e filha do Gavião Arqueiro. A garota nunca teve um bom coração. O Logan ainda parece hesitante em relação a tudo aquilo. Já que o combinado era só levar a entrega até Nova Babilônia. E ele não queria mais confusão. Mas o Clint oferece dobrar o pagamento. Sabendo que o Carcajú se recusa a entrar em qualquer tipo de briga. Tudo que ele pede é que o mutante continue ajudando apenas na navegação. O que ele aceita. E o Logan deixa bem claro que ele prefere morrer do que usar suas garras novamente. Os dois se preparam para sair. Quando o Ultron dá pra Logan o presente de boa sorte. Um chaveirinho dos X-Men. Que desencadeia mais alguns flashes de memória no antigo Wolverine. A bordo do Aranha Móvel os dois seguem viagem. O Clint não foi um pai muito presente. Abandonando a filha quando ainda era pequena. Mas admite que se orgulha dela por ter seguido o legado de super-herói. A viagem então é interrompida. Quando eles percebem algo estranho. Um homem no topo de uma igreja. E mais uma cidade que parece ter sido afundada. E obviamente aqui a gente tem mais uma obra lá daquelas criaturas topeiras. O homem parece ter sido o único sobrevivente. Justo por ter conseguido escalar ali na igreja. Mas todo o resto provavelmente morreu ao ser afundado. O Logan tenta ajudar. Mas o Clint o lembra. Que não é pra isso que eles estão ali. Já que precisam salvar a sua filha. Os dois então vão embora. Deixando o homem sozinho ali. Cortamos para o que já foi um estádio esportivo. Agora transformado num coliseu. Estamos em Salt Lake City. Onde o espetáculo doentio toma lugar. A execução de dois vigilantes. Versões mais novas do justiceiro e do demolidor. Tudo a comando do rei do crime. E logo percebemos que esse rei do crime não é o Wilson Fisk. E sim um cara novo. O rei se gaba por ter matado o Magneto. E assim conquistado seu território e tomado conta daquele lugar. O demolidor pergunta o que ele fez com a mulher aranha. O que o rei responde falando que ainda está pensando no que fará com ela. Mas promete que não será bonito. Os dois vigilantes por sua vez tem seu fim agendado. Quando dois Velociraptors surgem na arena. A multidão grita e comemora. Enquanto o demolidor e esse justiceiro servem de jantar para essas criaturas. Mas perto dali o Logan e também o Clint já chegaram nesse local. E estão observando tudo. O rei do crime é visto como um ídolo pela multidão. Justo porque ele é um homem comum que foi capaz de matar o Magneto. O que o fez ser imensamente respeitado. O Logan consegue localizar a Ashley com a ajuda de um binóculo. E seus super sentidos. Mas já avisa que o resgate não será fácil. Já que tem um grande número de seguranças. Mas o gavião promete ter um plano genial que cuidará de tudo. Na cela da mulher aranha. Os guardas tentam entender o que ela tinha na cabeça quando começou o ataque. Já que ela nunca conseguiria dar uma de heroína e salvar o mundo. Mas um sorrisinho dela mostra que não é exatamente isso que ela tem em mente. Enquanto isso o gavião põe em prática seu plano mirabolante. Eles andam pelas paredes de um prédio com aranha móvel. Logo saltando em direção ao prédio no qual a Ashley está presa. Destruindo a parede e entrando com estilo. O Logan espera no carro. Já que não quer violência. Mas o gavião arqueiro pensa diferente. O cliente puxa uma espada e parte pra cima. Acabando com todos os guardas que entram em seu caminho no melhor estilo Ronin. Por fim ele dispara uma flecha no painel de controle. E liberta sua filha. Quando de repente a porta se abre. É o rei do crime. Que chega junto dos seus homens. Mas logo eles tem uma surpresa. Porque com uma arma improvisada. A mulher aranha o ataca. Arrancando sua cabeça com um só ataque. E aqui a gente pode ver que essa garota aranha aí. Não segue muito a moral né. O código de conduta do seu avô. A confusão não acaba aí. Porque logo a mulher aranha já ataca seu próprio pai. O jogando no chão. Finalmente abrindo o jogo. A sua intenção nunca foi ser uma heroína. Ou libertar todo mundo. E sim conquistar o território do rei do crime. Ela então empunhando sua arma novamente. Se prepara para atacar o Clint. Mas tem alguém que não vai deixar isso acontecer. É o Logan. Que se lamenta por ter que tomar uma atitude. Enquanto pega no volante do aranha móvel. Ele acelera o carro e parte para cima. Pegando seu amigo. E saindo pelo outro lado do prédio. Abrindo mais um buraco nele. A fuga continua. Com Logan pilotando o carro. O fazendo saltar de um prédio para o outro. Ignorando tudo que está em seu caminho. E de longe a mulher aranha. Digo a rainha do crime. Assiste tudo isso. E realmente esse futuro aí não tem esperança. É todo mundo muito mal. Ela manda com que todos seus homens capturem os heróis. O que rapidamente acontece. Ao olhar para sua cola. O Logan se depara. Com dezenas de carros e até dinossauros. Que o gavião explica. Teres sido importados da terra selvagem. Tempos atrás. É então que o chão começa a tremer. E isso não é obra dos dinossauros. É um terremoto. Que começa a causar rupturas na estrada. Fazendo com que todos ali caiam em queda livre para dentro do solo. O breu e a escuridão do interior da terra toma conta de tudo. Quando o bastão de luz é acendido pelo Logan. Mas o que a luz ilumina é perturbador. Pois vemos um grupo de toperoides devorando alguns homens. O Carcaju afasta as criaturas com a luz. Quando o Clint dá sinal de vida. Ele está no aranha móvel. Preso entre os escombros. Mas logo é salvo pelo seu amigo. Eles sabem que as criaturas são sensíveis à luz. O que torna o farol do carro uma arma útil. Mas que quando é aceso. Revela uma multidão de toperoides. Fazendo banquete com os corpos dos homens mortos. Eles estão presos ali no subterrâneo. Ou estariam. Se não fosse pelo aranha móvel. Que é capaz de andar pelas paredes. Como vimos antes. Um dos maiores veículos da Marvel injustiçado. E assim o Logan e o gavião arqueiro. Conseguem voltar para a superfície. A dupla passa por mais dinossauros. E até mesmo pelo esqueleto gigante do Loki. Que parece ter sido responsável pela queda do prédio do Quarteto Fantástico. Mas tem um ser observando eles de longe. O simbiote Venom. Além disso. Eles passam pelo Monte Rochumar. Com a cabeça dos presidentes dos Estados Unidos. Mas além dos antigos. Tem um novo ali. O Caveira Vermelha. Dando a entender. Que ele havia se tornado presidente depois da queda dos heróis. E gente que é algo mais contraditório que isso. Os dois então decidem dar uma descansada num bar na estrada. Eles conversam sobre o passado em geral. Com o gavião comentando sobre a decepção que ele teve com a sua filha. Enquanto o Logan parece mais uma vez fechado. Em relação ao que aconteceu na tal noite. E que os heróis foram derrotados. Ele confessa que não quer mais a vida de ação. E tudo que deseja é uma vida tranquila com a sua família. O que é seguido por um abraço do Clint. Mas é aqui que um bêbado babaca faz um comentário ofensivo sobre os dois amigos. O que rapidamente provoca o Logan para investir contra ele. E que embora o Wolverine esteja aposentado. A gente vê que o senso de justiça dele ainda permanece intacto. Enquanto ele vai pra fora do bar. Sendo seguido pelo Clint. Que pergunta. O que é que havia acontecido 50 anos atrás. Pra que o Logan ficasse assim. O herói finalmente aceita contar. Parte 2. Wolverine nunca mais. O flashback começa na mansão Xavier. Com Wolverine e Jubileu num computador. Que exibe alertas de emergência por todo o mundo. Quando de repente uma explosão acontece. E de cara a gente já vê que a Jubileu morreu. É um grupo de super vilões que chega ali. Partindo pra cima do Carcaju com tudo. Mais vilões vão aparecendo por toda a mansão. E aqui nós temos uma coleção gigante dos vilões da Marvel. Causando destruição e botando em perigo a vida dos estudantes. O que o Logan não deixa barato. Ele continua lutando. Chegando a matar brutalmente vários desses vilões. Mas tem algo estranho. Já que seus companheiros não estão aparecendo ali pra ajudá-lo. Parece que toda a equipe ali dos X-Men sumiu. Mas o Wolverine ele continua lutando. E parece que tá dando conta do recado sozinho. A matança continua. E mais vilões vão aparecendo apenas pra morrer nas mãos do Carcaju. O último a sobrar é o Mercenário. Que o Wolverine consegue matar com o corte das suas garras. Mas tem algo estranho. Porque enquanto morre, o Mercenário pede pra que o Logan pare. Dizendo que ele era pra ser um amigo. E aí que nós temos a grande reviravolta, amiguinhos. O Wolverine tinha em seus braços o corpo da Jubileu. Aquilo tudo foi obra do mistério. Que usou suas ilusões para fazer o Wolverine acreditar que estava lutando contra super vilões. Quando na verdade eram seus próprios aliados. Nós vemos o estrago causado pelo Logan. Todos os X-Men mortos violentamente pelas mãos do próprio Wolverine. E com esse flashback a gente consegue entender e compreender totalmente aí as atitudes do Logan. Foi esse evento então que fez o Logan então prometer nunca mais ferir ninguém. E nunca mais usar as suas garras. E é um dos momentos mais impactantes dessa HQ. Voltamos pro presente. Onde o Logan conta toda essa história pro Clint. Que pergunta o que aconteceu depois. Ele responde que vagou por dias sem parar. Tentando acabar com o seu sofrimento de uma vez por todas. Ele deitou então nos trilhos de um trem. Até o mesmo passar por cima da sua cabeça. Marcando ali então a morte do Wolverine. Simbolicamente né? Porque o Wolverine não pode morrer. O Logan pede novamente pra que o Clint nunca o peça para machucar ninguém. O que o amigo entende. Agora suas mãos serviriam apenas para cuidar da sua fazenda. E a noite se passa e os dois seguem em viagem. Eles pagam pedagem para um garoto que tem um capacete antigo do Homem-Formiga. E seguem o seu trajeto. Passando novamente por diversos dinossauros no caminho. Mas tem um ali que não é como os outros. Porque perseguindo os heróis. Vemos um Tiranossauro Rex dominado pelo simbiote do Venom. E essa HQ ela não para de surpreender. É cada conceito novo bizarro que eles vão apresentando ao longo das páginas. Felizmente o Aranha Móvel havia sido personalizado pelo Clint. E possuía armas embutidas. Que logo são ativadas e disparam contra o Dino Venom. Mas sem muito efeito. Longe dali e uma base super tecnológica. Uma mulher assiste tudo. E manda um de seus aliados para a ação. A perseguição continua. Até que um homem misterioso aparece na frente do carro. É o Raio Negro. Que com uma simples palavra consegue derrotar o simbionte. Isso porque o Raio Negro tem poderes sônicos na sua voz. O que sabemos que é a principal fraqueza do simbionte. O Logan e o Clint são teletransportados para a tal base. Onde são recebidos pela rainha Emma Frost. Casada com o rei daquele território. O Doutor Destino. Ela não parece ter envelhecido. Mas isso é só ilusão. Já que ela pode alterar a percepção de todos ao seu redor. Ela conta para o Logan que os mutantes estão praticamente extintos. Restando pouquíssimos. E há anos nenhum nasceu. Por fim a Emma diz saber o que o Clint leva na caixa. Que comprova que ele não mudou nadinha. A gente sabia mais ou menos o que estava ali naquela encomenda. Mas a gente não sabe que tipo ali de drogas ilegais que o Clint estava levando. O pessoal da Emma ainda deu uma reparada no Aranha Móvel. Deixando os dois heróis prontos para prosseguir viagem. A Emma ainda se surpreende ao ler a mente do Logan. Confirmando que de fato a vida pacata que ele tem levado o fez feliz. Logan e Clint vão embora. Enquanto o Imperador Doutor Destino observa de longe. O trajeto continua. Chegando até um lugar chamado A Queda de Pim. Um nome que o Logan não entende ainda. Mas logo a gente vê o porquê. É o esqueleto de Hank Pym, o gigante. Que com um buraco no seu crânio se tornou um túnel. Os dois o atravessam. Finalmente chegando em seu destino. A Nova Babilônia. A capital do país. O lugar é repleto de imagens do presidente Caveira Vermelha. Incluindo uma estátua do vilão matando os Vingadores. Enquanto chega num local de encontro. O Gavião confessa ao Logan que as coisas são diferentes do que ele pensa. E que ele não é um mero traficante qualquer. O Clint então se encontra aí com o comprador dos seus produtinhos. E esse comprador aí até parece uma certa figura histórica. Quando o Clint abre a maleta. Nós vemos que essas drogas eram na verdade vários frascos com soros do super soldado. Destinados a uma aliança rebelde. O comprador é aparentemente o representante de uma super equipe. Que está sendo formada para derrotar o Caveira Vermelha. Mas antes de fechar o negócio. O Gavião tem uma condição. Ele quer fazer parte da equipe. O Caveira matou seus companheiros. O que o deixou com fome de vingança. O homem aceita. O que deixa o Clint animado. Mas como já vimos nesse universo. Nenhuma felicidade dura muito. Logan se dá conta de que algo está estranho. E logo é metralhado violentamente. O Clint é o próximo. Sendo baleado pelo próprio comprador. Aquilo era uma armadilha. O homem explica que a tal super equipe não existe. E tudo o que eles queriam era uma mercadoria. Além de uma chance para acabar com um ex-super-herói. Assim finalmente acertando um tiro. Bem na testa do Clint. O que o mata. Ah, e tudo o que o Logan queria era uma viagem tranquila. E é o que ele menos está ganhando. Mas agora ele se vê envolvido em algo muito maior. Vai ser realmente muito difícil manter aquela promessa de paz que ele vinha fazendo. E outra coisa. A história está sendo bem condizente com o tipo de história que eles estão querendo fazer. Que é aquela coisa do velho oeste. Mais desanimado. Junto com o futuro pós-apocalíptico. Tem que ter realmente muita pouca esperança. Vemos então um flashback de 50 anos atrás. A noite em que os heróis morreram. O Caveira Vermelha está em frente a Casa Branca. Toda destruída. Num estado lamentável. Assim como o herói Capitão América. O Capitão não está morto. Mas está bem enfraquecido. O Caveira explica o plano. E o que fez com que dessa vez os vilões vencessem. Uma simples organização. Eles organizaram a galeria de vilões de todos os heróis. Os enviando para enfrentar os heróis com que cada um teria vantagem. O que acabou dando certo. Como a gente pôde ver com o mistério lá com Wolverine. Agora os vilões vão repartir o país por territórios. E o Caveira ficou com a da presidência. Ele então se aproxima e esmaga o crânio do Capitão com as suas próprias mãos. E aí voltamos para o presente. Estamos na nova Babilônia. Na Casa Branca. Agora cheia de decorações do que o Caveira Vermelha gosta, né? O Caveira vestindo o uniforme do Capitão América está em sua sala de troféus. Que é repleta de vestígios de todos os super-heróis mortos. Quando seu assistente chega avisando que a sua encomenda chegou. Vemos os homens que organizaram a armadilha. Agora carregando os corpos do Logan e do Clint. Mas tem algo estranho. Porque quando eles começam a notar ali o corpo do Wolverine. Eles veem que ele está se recuperando. Repetidamente o Carcaju se levanta. Partindo para o combate pela primeira vez em toda a HQ. Ele dá conta dos capangas facilmente. Logo partindo para cima do próprio Caveira. Ele está enferrujado. O que dá oportunidade para o vilão desviar de seus golpes e contra-atacá-lo. O arremessando contra os troféus dos heróis mortos. O Caveira tranca as portas impedindo que seus guardas entrem. Mostrando aqui que o vilão quer uma luta mano a mano. Mas mesmo assim o Logan não usa suas garras. O Caveira usa a espada do Cavaleiro Negro para atacar o herói. Mas ele o surpreende ao defender com o escudo do Capitão América. O Logan encaixa uma sequência de golpes no vilão. Que sente a força de cada golpe do Carcaju até finalmente cair no chão. Ele zomba do Logan. Dizendo que ele não teria coragem de finalizar o trabalho. Mas logo é provado errado. Quando o herói usa o escudo para arrancar a cabeça do Caveira. E aqui é outro momento muito impactante da HQ. Porque logo aí na primeira luta do Logan. Nós já temos a luta acabando de uma forma brutal assim. Os seguranças do Caveira estão prestes a entrar. O que deixaria o Wolverine cercado e sem escapatória. Mas olhando ao seu redor. Ele vê algo que possa ajudar. Os soldados então conseguem entrar. Apenas para serem surpreendidos pelo Logan. Na armadura do Homem de Ferro. Usando seus repulsores para causar um estrago. Além da armadura. O Logan pega também a maleta de dinheiro. E levanta a voo. Explodindo o teto da Casa Branca. E a maleta ali tem uma grana mais do que o suficiente. Para pagar o aluguel da sua fazenda. O Wolverine manda o computador da armadura. A traçar um voo automático até a sua fazenda. Partindo numa velocidade incrível. A armadura está bem velha e acabada. O que causa uns erros em seu processamento. Mas o Logan não liga. Ele acelera mais e mais. Até que a armadura finalmente dá pane. E começa a cair em queda livre no meio de um deserto. Onde existem alguns catadores ali. Ele sabe que não pode dar bobeira com a maleta. E a usa para atacar os catadores. Até eles ficarem conscientes. Começando assim um trajeto de 30 horas caminhando até a sua fazenda. E após mais de um dia andando. Ele finalmente chega para o seu lar do selar. Só que ele encontra o seu vizinho. Que parece cabisbaixo. Ele avisa que a gang Hulk já havia passado para cobrar. O que o Logan não entende. Já que ainda faltavam duas semanas para o dia do pagamento. Mas o homem diz que eles simplesmente ficaram entediados. E ao entrar em sua casa. O Logan se depara com a sua família no chão. Todos mortos violentamente. O vizinho pede para que ele não faça besteira. E não tente fazer nada inconsequente. Mas o herói responde que o seu nome não é Logan. A onomatopeia clássica das garras do Logan. Toma conta de toda uma splash page. Então vemos o Wolverine. Com suas garras para fora. E com sangue nos olhos. O Wolverine finalmente retorna. E que Deus tenha piedade da gang Hulk. Parte 3. A VINGANÇA DE VOLVERINE Cortamos para o rancho dos Hulkis. Onde dois deles tomam banho num rio. E limpam as suas roupas após matarem a família do Logan. Quando de repente um deles é puxado para debaixo da água. O outro se vira. Apenas para ver pedaços do seu companheiro boiando. Quando Wolverine salta e acaba com ele também. Vamos para um bar. Onde mais três Hulkis bebem e comem partes de seres humanos. Um deles estava no assassinato. E levou consigo a boneca da filha do Logan. De repente toda a luz é apagada. E quando uma lanterna é acesa. Vemos Wolverine coberto de sangue. E agora vamos para uma mansão. Onde o Fantástico Carro está estacionado. A mansão é um bordel. Onde mais três Hulkis estavam comemorando o massacre que fizeram. Mas quando eles saem. Encontram o Logan em frente ao seu carro. E assim como eu falei antes. A saga aqui é muito inspirada em clássicos de faroeste. E aqui a gente vê o Logan como se fosse um cowboy lá no estilo do Clint Eastwood nos filmes dele. Cortamos agora para o covil do Bruce Banner. Onde uma de suas filhas o questiona se ele acredita que o Logan virá para cima deles. O que ele tem a absoluta certeza. E essa é a sua vontade. Fora dali vemos mais Hulkis. Quando o próprio Fantástico Carro é arremessado. Matando um monte deles. Preso ao carro está um Hulk. E na sua boca uma bomba. Ela explode dando cabo de mais deles. Enquanto Wolverine mata o restante com suas garras. Um por um os Hulkis morrem. Mas quem o Logan quer de fato é o líder. Bruce Banner. Então finalmente aparece na sua forma humana. Velho e magro. Mas de fraco ele só tem na aparência mesmo. Porque com um soco o Banner arremessa o Logan para longe. O Wolverine cai sobre um carro. E logo o próprio Bruce salta para perto dele. Onde os dois começam a brigar. No diálogo o Banner dá a entender que a radiação afetou seu cérebro. E o fez enlouquecer. E que foi por isso que ele se relacionou com a mulher Hulk para ter filhos. O que explica eles serem tão esquisitos e defeituosos. Já que a mulher Hulk é prima dele né. Na batalha até uma pobre vaquinha usada como arma. Mas o Wolverine não está com paciência. Conseguindo acertar vários golpes no Bruce. Até finalmente o atravessar. Finalmente completando a sua vingança. Mas a batalha aqui estava muito fácil. E não é aqui que ela acaba. Porque é aí que o Bruce começa a se transformar no Hulk. Revelando uma versão gigantesca e ainda mais monstruosa dele. O Hulk então pega o Wolverine e o morde. Assim derrotando o herói. E é dessa forma mesmo. Horas se passam e um dos Hulk's que não estava ali na batalha chega em casa. O Hulk está sentado ao lado de um bebê Hulk. E revela ter devorado o Wolverine. Mas ele não parece muito bem. Uma dor de barriga toma conta dele. E é aí que ele se dá conta de algo. Os Hulk estão acostumados a comer pessoas. Mas não pessoas com poderes regenerativos. Aí você já sabe né. É então que o Wolverine mata o monstro de dentro pra fora. Rasgando um buraco pelas suas costas. Olhando para o bebê ao lado do corpo do seu inimigo. Ele tem uma ideia. O Hulk havia tomado sua família. Então nada mais justo do que ele tomar a dele. Cortamos para a fazenda do Logan. Um mês depois. Agora com a boneca de sua filha recuperada. Ele faz um funeral digno para sua família. Acompanhado de todos os seus vizinhos. O Logan está prestes a ir embora dali. Já que sem a sua família ele não tem por que ficar. E agora com o cavalo e o bebê Hulk junto a ele. O Wolverine decide cruzar o país. Retomando a paz e recuperando a justiça. E assim a história termina. Com o Logan cavalgando em direção ao sol. Assim como em direção a um amanhã melhor. E essa é a história completa então do velho Logan. E como vocês puderam ver. É total inspiração aí de faroeste. Mas ele colocou também essa questão de futuro pós-apocalíptico. Imaginando aí um conceito onde os heróis então todos da Marvel morreram. E o que aconteceria com esses vilões então se reunindo e ganhando deles. E eu acho que não tinha um personagem melhor para você mostrar um herói quebrado. Do que o Wolverine. Que era conhecido muito pela sua ação né. De usar as suas garras e ir direto para o combate. Ele eu acho que era uma escolha mais perfeita para você mostrar esse herói quebrado. E você ir retomando ele né. Retomando uma certa esperança para o final da história. E claro tem muitas cenas massa velho aqui. Mas de fato é uma baita história aí que se tornou muito famosa. Para muita gente que até não lia quadrinhos. Por ser uma história fechadinha. Dá para acompanhar e não precisa ler muita coisa antes. E agora eu quero saber de você. Se vocês já tinham lido aí o velho Logan. E o que vocês acharam dessa história? Deixa aqui nos comentários. E já sabe também né galera. Clique aqui no sininho de notificação. Para ter todas as atualizações aqui da Batcaverna. E se quiser apoiar ainda mais no canal. Nós temos o clube aqui do Seja Membro no YouTube. Que tem várias recompensas bem legais. Tem o link do projeto aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima gente. Tchau, tchau.